Depois do sucesso da primeira FanFest do ano que foi realizada em Mojiguassu, agora é a vez de Santa Cruz do Sul. Pois é, o evento está sendo realizado pela Prefeitura da cidade, em parceria com a Stock Car, e vai ter atrações para toda a família, para todas as idades, como por exemplo o nosso carro madrinha, que está aqui exposto para todo mundo tirar uma foto de pertinho. E o que a gente tem aqui na FanFest de Santa Cruz? Temos a Stock Store, que é a famosa lojinha da Stock, com um monte de coisa bacana para o pessoal comprar e levar um pedacinho da Stock para casa. Temos também os food trucks, para o pessoal jantar, comer um lanchinho, tomar uma cervejinha, que ninguém é de ferro. Olha que lindo, gente! Isso aqui é a identidade, a história de Santa Cruz, a famosa Oktoberfest, que é realizada todos os anos, seguindo a cultura alemã, da colonização alemã aqui da região. E além de tecido, a gente tem que fazer um pedacinho, que é 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 um pedacinho. E além de ter sido a estrela aqui do desafio do Pitch Stop, que muita gente participou, O carro de corrida da equipe Blau também foi trazido aqui como uma oportunidade para quem nunca viu um carro de corrida de perto, poder tirar foto, tirar uma casquinha e aproveitar essa paixão. Afinal de contas, Stock Car é para todo mundo. Espero que você tenha gostado de conhecer a FanFest aqui de Santa Cruz do Sul. E fique de olho que a próxima pode ser na sua cidade. Valeu, beijo! Música